Rolar a bola! Apavora, Leão! Márcio tá com a 3! O... Dorivaldo, o Dori tá com a 5! Vai, Derivaldo, o Derivaldo! É porque a turma tem uma... É complicado, mas letra é letra! O Derivaldo! Vai apitar o time do esporte definido, pronto! Rivo! Márcio! O Matheus! Todo mundo preparado! Tá ali no... O João Mota! Tá rolando a bola, primeira batida! Passa à esquerda! Olha o Leão, a bola volta, Dorivaldo, a batida! E ali, o primeiro contato, empurra pra lá, pra cá! Um deixou pra um, um deixou pro outro! E tá rolando a bola! Saimo! Dominou, fez o ponto futuro, passou da linha da bola! Saimo! Deu o corpo! Fez o domínio! Matheus vem em cima do Saimo! Recupera o time do Marcel! Hugo! Saimo! Vai na linha de fundo! Tenta usar a rede! Kevin! Que não é o Kostner! É o Kevin Zidane! O Kevin Quintini! A bola é dominada pelo Hugo! Domina, estuda e recua a bola! A bola chega ali no Mike! Tenta jogar aqui com o Saimo! Chega bem na cobertura o Rivo! Dominou o time do esporte! Orientado ali pelo jogador João Mota! João! Tá no gol, João! Vamos lá, Rivo! Sou mais Leão, hein! Matheus! Toca a bola no ponto futuro! Derivaldo, Deri! Ele domina, chega bem o time do Marcel! Hugo domina! Faz o giro! Acompanhado de perto ali pelo Deri! Bola chega! Vamos lá, Rivo! Proteção! É gigantão! É grande o Rivo! E aí o Rivo ganhou! Chega o corte do Mike! Rebota a segunda bola para o Leão! Opa! Ele tentou ali uma meia bicicleta! Incrível! E tem um detalhe que é muito importante ser dito! Veja bem! O time do esporte está jogando com patins quatro rodas! Voltando à questão da rodinha do Rosemael! Olha o Marcelo e a batida! Gol! Do Marcelo e Simon! Num vacilo da zaga rubro-negra! O francês entrou, levou uma lapada, mas fez um belíssimo gol! Sobrou para você, goleirão João Mota! Agora o Marcelo abre o placar! Dominou o Kevin! Ele vai, fez o corte, a bola sobra no meio para o Simon! Simon, autou do gol! Olha o Kevin! Simon entra dividida ali com o Matheus! O jogo está parado! Dominou o Simon, está no chão! A rapaziada ajuda! Bola tocada! Falta marcada! Pegaram o Hugo! E agora quem vai levar cartão? Quem levou o cartão? Amarelo! Para o Jaqueta número 4, Rivo! Segunda bola do time do Olympique! Hugo! Saiu do primeiro, saiu do segundo! Vai sair o segundo do gol! Olha a batida! João Mota! Kevin perdeu na cara do gol! Um contra-ataque gigante! Olho no Rivo, hein? Se o Rivo fizesse a falta, iria sair do jogo! Iria ser expulso! Qual a regra do jogo? É expulsão direta como no futebol? Ele já tem amarelo? Se ele fizesse a falta, e aí, Rosmão? Aí ele vai ser eliminado! Ele é expulso do jogo, do jogo! E a equipe tem um jogador eliminado! Passa dois minutos ou até sair um gol para poder entrar o próximo! Contra-ataque do time do Marcele! Grande jogada! Hugo de Blota! Parado o jogo! Toque! Pegaram o toque! Pegaram o toque! Não foi toque? Não, não foi toque, não! A bola involuntariamente! E o cartão amarelo agora aplicado ao jogador! Também achei desnecessário! A torcida vai concordar e concordou comigo! Está vaiando o juiz! Foi uma coisa... Foi voluntário! Foi normal! Foi do jogo! Contra-ataque gigante do Olympique de Marcele! Dominão! A bola tocada! O ombro é falta! Olha o que eu falava! É o Rivo, hein? É o segundo amarelo do Rivo! Está na rua! E aí a torcida protesta! Sem razão! Nesse caso o Rivo está jogando muito forte! Está pegando demais! Olha o Simon! Dona e não para o time do Marcele! Vai dividir o seu Brão! O Leão tenta sair! Está marcada mais uma falta! Agora sim! Olha aí! O critério que ele não usou! Lei da compensação! Ele não merecia o amarelo por esse lance! Isso chama-se lei da compensação! Sim, mas merecia... Não é a manha da torcida! Está vaiando porque foi um lance banal! Então, mas merecia pelo outro! E aí compensar tem que ter critério! E aí veja que o jogo que nós estamos vendo é o jogo que a torcida inteira, o ginásio inteiro, está vendo! Olha lá! Deri! Perdeu! Contra-ataque gigante! Olha o Hugo! A batida! João Mota! A bola quicou! Vem o Kevin! João Mota é um goleiro e tanto, hein? Continua 1 a 0! O tempo da partida! 20 minutos! Dois tempos e 25, é isso? Isso! Dois tempos e 25! Tenta o toque ali! O jogador Matheus passa da linha da bola! Voltou para o Deri! Fez o giro! Olha só a batida, Rafael! Bate e rebate! Vai entrando! Afasta de golcão a Neira Zaga! Sobrou para o Mike contra-ataque do Marcele! Olha bem ali! Chega! O Carlos dominou o jogo! Ganha emoção! Bola tirada para frente! Passa da linha da bola o Deri! Ele domina! Canetor vai ganhar! Bloqueado! Opa! Opa! Eu quero ver se vai sair cartão agora! Osmael, o que você viu? Eu vi que ele empurrou ele por trás, com o braço, e o juiz tendencioso, mais uma vez, quando é para dar, ele não dá, vai dar agora! Ele está se redimindo agora da besteira que ia fazer! Agora, pênalti não só é quando cai dentro da área? Não, mas não é pênalti, ele foi empurrado fora da área, não foi pênalti! Mas aí eu vi alguém falar pênalti! Foi o torcedor! Ah, foi o torcedor! Tudo bem! Tudo bem! Olha! Você vê como o jogo está tão bom! Já passamos nos 20 minutos, até agora 1x0 para o time da França! Nós vimos em jogos anteriores, em 5 minutos, 4 ou 5 gols! O jogo está tão bom, está tão pegado, que até agora só eu, um gol! Infelizmente, para a França! É, mas na realidade, temos que dar um desconto, porque é o time do... Acabou agora o primeiro tempo do jogo! É o time do Esporte Recife, acaba o primeiro tempo! 1x0 na final do Rola Soccer! Estamos... Estamos de volta aqui, no Mundial de Rola Soccer, de clubes! O Marcelo vai ganhando do Esporte Recife, 1x0 no primeiro tempo! Bola rolando para o segundo tempo, a expectativa, Rosmaior? A gente espera que o Esporte tenha voltado, pelo menos, com um pouco mais de consciência, de quadra para esse segundo tempo, para que ele possa fazer frente ao Marcelo! E o detalhe do jogo é que, se o primeiro tempo for emocionante, a gente acredita que esse segundo tempo, muito mais emocionante será! Está parado o jogo! Se prepara o Carlos! Volta para o Esporte! Vamos lá, aderir a batida! Daí, o gol! Gol! Do Leão! Foi o Matheus, jaqueta número 6, a batida do Dery! Matheus meteu a bola para dentro! Jaqueta número 6! Está tudo igual o jogo, ganha emoção! E agora que vai ser pegado... Olha a batida e o pênalti! A batida do Kevin! E o pênalti foi fora da área! Ô pessoal, por favor, fora ou dentro de área? Eu vi dentro de área, para mim a bola foi pênalti! Então foi pênalti! Mas o juiz está enxergando, não sei não! Pode ser que eu esteja equivocado, mas a bola foi dentro da área, a bola seria pênalti! É, o pessoal fez um tumulto ali, pênalti marcado! É, não tem jeito não, estava realmente dentro da área, vendo aqui de cima você tem um ângulo melhor, e ele estava dentro de área mesmo, foi pênalti! O pessoal fez aquele tumulto ali, e aí o Sport nem respirou, e vai provavelmente levar o gol! O time do Marcelo é muito bom! Vai levar o gol! Vai não! Não vai levar o gol não! Olha João Mota no gol, saiu! João Mota! João Mota faz uma defesa espetacular! João Mota acontece aqui na quadra, hein, Rosmael? Verdade! Defesaço! Com isso está garantindo a rapadura, por enquanto! Olha aí, meu amigo se emocionou, meu comentarista virtual! E aí, rapaz? Empate o jogo! Rapaz, ele e Magrão, não tem diferença nenhuma, nenhuma! Olha o Leão! E o gol! Gol! Do Leão! Sabe quem fez? Quem, quem, quem? Sabe quem fez? Quem, quem, quem? Matheus! De novo o menino Matheus! Empurrou para o gol! A virada do esporte depois do Marcelo e perdeu um pênalti! E cinco minutos de jogo! Dois a um para o Leão! Virou o jogo, hein, Rosmael? Virou e agora vai mudar! Agora a gente vai ver o Marcelo tendo que correr atrás! TV Replay, o que é bom se repete! É bom lembrar que a gente não falou em favas contadas nesse jogo! Pelo contrário! A equipe do Marcelo, ela é superior! Olha a jogada! Kevin, a batida! GOOOOOOOL! O laço do Kevin! Empata o jogo, Marcelo! Kevin, não há grande jogada! Só para um detalhe para o torcedor, esse já é o placar do jogo anterior entre as duas equipes! Empataram em dois a dois! Dominou o Kevin, a batida para longe! Sobrou e o gol! GOOOOOOOL do Marcelo! Hugo! De primeira, uma pancada! Não deu para o João Mota! O Marcelo virou e a torcida comemora! Que jogo pegado! A verdade é que a equipe do esporte virou o jogo, uma garra da vontade! Agora eu vinha falando, a equipe do Marcelo é superior! Dominou o tanto toque! Mike! Dominou! João Mota passou da linha da bola! Vai entrando! GOOOOOOOL! Do Marcelo e Simon! Simon! Numa jogada complicada, a barra saiu do lugar, mas a bola ultrapassou ali a linha laranja! Gol do Marcelo! 4 a 2! E agora? E agora o Marcelo está segurando aí o título, já passamos da metade do jogo, um jogo difícil! É aquela história, você está vendo aí que tecnicamente a equipe do esporte precisa de muito fôlego! Tecnicamente a equipe do esporte precisa de muito fôlego, raça e emoção, porque o Marcelo, além de ser técnico, é raçudo! É muito difícil vencer essa equipe, eu disse isso no primeiro jogo que a gente transmitiu! Bola chega para o Rafael! O Marcelo atrai o esporte todinho para a sua quadra para sair no contra-ataque, é isso Rosmael? E o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Leão! Rafael Novaes pegou de fora! Diminui, 4 a 3 para o Marcelo! O Marcelo que estava oferecendo o contra-ataque, e agora Rosmael? E agora encosta de novo, está aí o esporte na briga, faltam ainda 8 minutos e o tempo é muito grande! Agora tem que ir com muita raça, muita raça! É, eu tenho que dizer ao meu amigo Rosmael que ele tem que botar um pouquinho mais de água no caldeirão dele, porque a pava não está cozinhada ainda não, meu amigo! Rafael da Almeida, vamos lá Leão! Quem sabe, um minuto, vai acabar contra-ataque, perdeu a bola o Rafael! Olha aí, João Mota! Perdeu, olha aí, olha aí a agressão, olha o empurrão, e aí o jogo está nervoso, jogo nervoso, o Hugo levou um safanão ali do Rafael, não quer conversa, o Rafael está caído, o Matheus... O Kevin é brabo, é, mas o Rafael deu um safanão ali, hein? É, só que o Kevin partiu para cima, é brabo o rapaz, o é brabo, é brabo! O que foi que ele disse em francês? Ele disse que o bicho vai pegar! Pronto, foi isso aí em francês! Olha o Rafael, dominou o Zalmuro, olha o Sport, tira o goleiro ali, o Steve! Momento os sinais, vamos lá Rafael, ganhou do primeiro, caiu, levantou o Zalmuro, o Leão não quer perder, mas saiu o gol, perdeu! João Mota perdeu, olha a briga lá, olha a briga lá, olha o cacete, está rolando, como é que se diz cacete em francês? E aí a polícia chega, aí a segurança, bombeiro chega, rapaz, que rapaziada esquentada! Olha lá o tamanho do jogador que não entrou, o número oito, o Caleb! Amigo, isso é um varapau, pelo menos deveria ser expulso um de cada lado, né? Olha aí, pronto, está me ouvindo aí lá, está me ouvindo! Está certo, foi um antejogo dos dois, cabeça quente, final de campeonato, é passivo que haja esse entendimento, mas a arbitragem agiu correta, expulsou um de cada lado, acabou, vai acabar o campeonato mesmo, acho que está a menos de trinta segundos para o final, um excelente jogo, muito bom, digno de final do campeonato mundial. Foi para o chuveiro mais cedo, o Hugo e o João Mota, vai bater o Kevin, vai acabar o jogo, Matheus tentou dominar, um a menos para cada lado, vamos lá Rafael, domina Rafael, acaba o jogo! Marcel, campeão mundial de clube! Campeonato mundial de role soccer de clubes, aqui em Pernambuco, Brasil, comemoração, uma grande partida, de parabéns às equipes, à organização, um evento maravilhoso! É verdade, maravilhoso o jogo, Brasil perdeu, mas perdeu com dignidade, foi um jogo excelente, o esporte chegou muito longe, eu não acreditaria que ele chegava aí, a equipe de Marcelo é uma equipe que já tem três títulos, quarto título com esse, então a gente está engateando nesse esporte, nós fomos já segundo colocado, terceiro colocado e agora segundo de novo, quem sabe o próximo Brasil chegue lá! Obrigado, Brasil! Obrigado, Brasil! Muito obrigado! 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 Obrigado.